Falei seus catrapeiros, beleza? É só fazer exatamente o que eu fizer, na ordem que eu fizer Que você vai decolar bonito com a A310 Sem pendenga nenhuma, sem deixar de fazer nada, tá? Primeira coisa, sem brief Você vai vir aqui Você vai trocar de quilo pra libra Tá? Pra funcionar direitinho Na hora de gerar seu plano Gerou seu plano, já desce aqui pra parte de pesos Que a gente vai usar daqui a pouquinho Voltou pra cabine da aeronave Você vai se certificar Que o seu EFB tá aqui Nessa configuração de libras, pés E polegada de mercúrio Certo? Então agora a gente vai no overhead panel Vai ligar as nossas baterias Vai ligar o nosso externo power Fluxo de oxigênio E vai deixar os sistemas inerciais em alinhamento Sistema 1 2 E 3 Tá? Você vai ligar as suas externo lights Nave logo Você vai ligar os sinais de não fumar Deixar em alto já Você vai mandar energia pra sua galley Você vai fazer agora O seu embarque E seu abastecimento Tá? Você vai clicar nesse ícone da balança Vai voltar lá no Simbrief Ó Deixa aqui Lembra que eu falei pra deixar em peso? Então são 240 passageiros Tá? Vou botar aqui Aqui não cabe 240 Só tem 238 Não precisa ajustar o perfil no Simbrief 13 13.200 libras de carga Vou botar aqui 13.200 libras 23.300 Tá bom E 23.8 de combustível Então vou botar aqui 23.000 libras 23.800 libras 3.800 500 Tá bom Vai clicar em apply Já abasteceu Agora você vai vir aqui no seu FMS Ou FMC Você vai Clicar em menu Em Akars Vai botar o seu Username do Simbrief Não é o ID É o username Vai clicar em Simbrief Request E vai puxar sua rota Já puxou a rota Você vai colocar aqui o seu cost index Tá? E já vai clicar em align e RS Aqui também A aeronave já está alinhada Puxou a sua rota E a gente vai agora Configurar a nossa saída Vou usar aqui o Navigraph Pra me ajudar Já carreguei o plano de voo aqui Você vai clicar aqui em Flight Plane Você vai clicar no aeroporto de origem Vai clicar em Standard Instrument Departure Vai escolher sua pista de saída Que no caso aqui é 33 O procedimento é Alma ou Nubravo A transição é Sidur Clicou em Insert Beleza Sua saída já está configurada Agora você vai botar aqui a sua landing altitude Que no caso de Campinas é 2 e 300 E agora você já pode vir aqui E ligar a sua APU Você vai ligar esse switch pra cima E vai clicar em Start Vai demorar um pouquinho A gente vai deixar ela acionando Enquanto isso a gente vai fazendo outras coisas A gente vai clicar aqui em Init Vai passar pra próxima página Vai botar o Block Fill Que tá aqui ó 23.4 A gente vai botar aqui em Block O Zero Fill Weight Ele vai tá aqui ó Zero Fill Weight 231.9 Então a gente vem aqui e põe 231.9 Tá E o CG Aqui ó Centro de gravidade 25.4 Então a gente vai vir aqui ó 25.4 Centro de gravidade Pra ligar a APU também Você pode ligar ou essa bomba aqui Ou você pode acionar já as bombas de combustível Eu vou ligar já as bombas de combustível direto Inclusive essa daqui do Trim Tá Você pode monitorar aqui a APU Vendo aqui nesse painelzinho Clicando na APU Ele vai mostrar aqui pra você ó Já tá acionada Tá Já tá gerando corrente aqui no gerador Você vai ligar a bleed da APU E vai começar a ouvir já o ar passando pelos dutos Ó Tá Feito isso você pode já desarmar a external power Pode vir aqui na tomadinha Mandar a GPU embora E agora é hora da gente calcular a performance de decolagem A gente vai clicar nesse aviãozinho aqui Clicando nesse primeiro campo Isso aqui é a Take Off Runway Available É quantos pés você tem de pista pra decolar Quando você Como eu já configurei o FMC Ele vai dar essa opção aqui ó São 10.433 pés A pista tá seca Qual é o curso da pista? A gente vem aqui no Flight Plane A gente vai sair no 327 Então a gente vem aqui e põe 3, 2, 7 Vento Vamos ver aqui no metar Vou pegar o vento aqui do Galeão Tá 280,5 Então a gente vem aqui 280,5 Tá 33 graus no Rio de Janeiro E o ajuste tá dando 1, 0, 0, 7 Mas isso aqui é em hectopascal E aqui ele tá pedindo polegada de mercúrio Qual o jeito mais rápido de converter? Vem aqui e simplesmente coloca 1, 0, 0, 7 Tá vendo aqui ó Foi pra 2, 9, 7, 6 Então você vem aqui e coloca 2, 9, 7, 6 Opa 7, 6 Tá Aí ele vai pedir o peso da aeronave E você consegue ver aqui também Gross weight 255,3 Então vem aqui e coloca 255 A gente vai decolar com 15 de dilete e 0 de flap Sem anti-ice Com aspectos ligados Clicar em calcular Ele já deu todas as velocidades aqui A gente vem aqui Clica em take off approach Ó V1 é qual? 136 A V2 137 Tá vendo aqui? A VR Desculpa E a V2 É 161 Só que eu não consigo colocar a V2 aqui Não sei porquê Tá? Nada vamos descobrir galera Se alguém souber Coloca aí nos comentários Beleza? Feito tudo isso Já tá na hora do nosso push A gente vai ligar os nossos seatbelt signs Vai ligar a nossa beacon lights E vai chamar o Tug Pra fazer o nosso pushback Tug chegando A gente vai Tirar o parking brakes Vai começar o push Pra acionamento dos motores Pra acionar os motores Certifique-se que a bleed da APU Tá ligada Você vem aqui nesse ignition Coloca no sistema A ou B Começa ligando o motor 2 Monitora aqui a N2 Espera chegar em 20 E libera o combustível pra linha Motor 2 começou a ser acionado Agora a gente aciona o motor 1 Mesma coisa Monitora o N2 aqui Chegando em 20 A gente libera o combustível Combustível liberado Motores acionados Você vai colocar a ignition em off Vai desligar a bleed da APU Você vai desligar a própria APU E agora a gente vai configurar O nosso MCP Tá? Deixa eu só ligar o parking brakes aqui Adicionar o parking brakes Nossa altitude Inicial vai ser de 7 mil pés Então vou botar aqui 7 mil pés Vou botar 250 nós aqui de saída Apesar de que a gente vai usar Do modo gerenciado Então vou deixar aqui É de praxe A prova da pista já tá configurada Agora tá vendo essas mensagens aqui A gente vai eliminar elas Ele tá pedindo o IODumper Pitch E ATS Então a gente vem aqui Liga o IODumper O Pitch E o ATS Já limpou todas as mensagens de erro Simples assim galera Tá? Agora o que a gente tem que fazer Tem que vir aqui Ligar os aquecimentos de sonda E de window Vamos baixar os LED Pra posição de decolagem Vamos ligar o Auto Brake E colocar também Posição de decolagem E o Speed Brake Os spoilers né? Armados Com isso A gente já pode Acionar as nossas luzes de táxi Ligar as nossas constrões aqui E falta a gente colocar A temperatura flex Que ele deu aqui a 59 graus A gente vai clicar aqui ó Em flex E vai botar 59 graus aqui Tá? Ele tá dizendo que a gente vai decolar A 99.4 de N1 aqui Beleza? Esse é o cálculo Precisamos também colocar o trim Tá? Onde é que tá o trim? Tá aqui na balancinha Tá vendo aqui ó 1.1 Então você vai vir aqui Ó Tá vendo o marcador aqui? Ele tá pedindo up 1.1 Então você vem aqui Up 1.1 Vai engajar o nave E o profile Né? Ele tá dizendo aqui Que a gente vai seguir o O GPS Dizendo o modo gerenciado Vai se certificar Que o Fly Director Tá ligado Tá? Ó Desligado Ligado Comandante do Copila E vai taxiar Parking Brakes Off Vambora Chegou na barra de espera Vai ligar o transponder Tá? Vai ligar o transponder Vai ligar os strokes Ingressão na pista Ingressando na pista Vai ligar os landing lights Segurou no freio Se certifica que aqui Tá em flex Take off Você vai elevar as manetes Até 40 40 aqui Da N1 Espera estabilizar Aventa um pouquinho Tá bom? Vai apertar esse botão aqui E a manete vai subir automaticamente Pra potência calculada De take off Soltou o freio Ele tá acelerando sozinho Speed Alive 80 knots P1 Rotate For sure Positive rate of climb Gears up Leva no manual aqui Seguindo Seguindo O fly director Galera Tá pedindo mais ataque Dá mais ataque pra ele 400 pés 500 pés Levando na mão Tranquilinho Repara que aqui Ele vai passar de take off Automaticamente pra climb Vou ligar o piloto automático Passou pra climb Ligou o piloto automático 220 Recolhe os leds Parabéns Você decolou O seu A310 De forma Adequada Se você gostou Curte aí Comenta Valeu